O cheirinho de alcalipto que fica, porque todo lugar aqui tem alcalipto, vocês acreditam? Ó, tá vendo? Tudo é alcalipto aí, bate aí, entendeu? Tudo é gostosinho, velho, tudo é gostosinho, parece um sonho, tá vendo? Bonito, velho. Só que eu vou ficar com meu cafezinho, trazer meu pai e minha mãe pra cá. Oxe, pau, já era, mano. E aí? E o friozinho. Outro lugar que você ainda é bonito, velho. Mas você não precisa nem botar muitos quadros, né? Porque o quadro já é a natureza, diga. Se vocês percebem, todas as minhas casas, elas têm uma pegada meio que parecida, né? Sempre são uma vibe assim de paz, sabe? O cara relaxar mesmo. Imagina quando começar a decorar, aí vai mudar esse piso aqui, ó. Vai mudar muitas coisas. Esse piso de cima não, esse piso de cima vai ficar. Que é lindo, né? Tá vendo? Graças a Deus, meu pai, graças a Deus. Que o sangue de Cristo banhe cada pedacinho daqui. Porque tudo foi construído honestamente. Sem fazer mal a ninguém. Graças a Deus, meu pai. Que antes de eu entrar, o Senhor entre. Que o manto de Nossa Senhora Aparecida cubra cada pedacinho desse lar. Certo? Que venha pra mim tudo aquilo que seja apenas pra ser meu. Nada que não seja pra ser meu. Que nem chegue nem perto de mim. Que o Senhor vai vir embora. Não é verdade? Tudo que for pra ser meu que venha. Pequeno ou grande. E o que não for... Tem um gato ali, né? Olha. Parece nem que é real, né? Tu é paquerando aqui. Ei, também se não fosse vocês, viu? Vocês me deram moral demais, hein? Seus danados. Óbvio que eu soube agarrar a oportunidade. Né? Se eu não soubesse, também não tinha casa, não tinha nada certo. Parece até lugar fora do Brasil, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.